E nós estamos aqui na Almar, camas e colchões e olha só as promoções dessa semana com o Samir. Adesilho, esse mês, feirão o mês inteiro, tá? Colchões Domoflex no menor preço. Conjunto box de casal de mole em sacada, 10 parcelas de R$ 139,00. Ainda tem mais ofertas, olha só. Esse conjunto Queen Size Domoflex, mole em sacada também, 10 parcelas de R$ 189,00. Mais uma, Samir. King Size Domoflex, o conjunto, tá? Mole em sacada, 10 parcelas de R$ 289,00. Então confere pra gente o telefone, endereço. Endereço é Rosiqueira Campos, número 171, o telefone é 992082522. Ô, Marta, camas e colchões? Vem conferir.